Em fevereiro deste ano, o setor de serviços do país registrou um crescimento de 0,8% na comparação com o mesmo mês do ano anterior. O setor já registra um crescimento de 1,3% em 2015 e de 4,7% no acumulado de 12 meses. Três dos cinco segmentos do setor apresentaram variações positivas, os serviços prestados às famílias, os serviços profissionais administrativos e complementares e os serviços de informação e comunicação. O levantamento é feito pelo IBGE e a publicação completa pode ser acessada na página do Instituto na Internet. De Brasília, João Pedro Neto. Obrigado. Obrigado.